E no vídeo de hoje vamos trazer para vocês três novas atualizações do governo federal. Uma é na BR-163 no Pará, a outra é na rodovia federal BR-153 também no Pará, pessoal, e a ponte sobre o rio São Francisco. Aquela ponte fica bem na divisa de Sergipe com Alagoas, que estava construída há muitos anos e estava parada, estava de enfeite, porque não tinha pista para o lado de lá e nem para o lado de cá, pessoal. Não tinha o acesso ainda da ponte. Mas o governo Jair Bolsonaro, enfim, está terminando esses acessos e também a duplicação da rodovia BR-101. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos neste canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, curta, comenta aí, compartilha, que ajuda muito os nossos vídeos, beleza? Bom, antes de começar as atualizações, eu quero trazer para vocês uma notícia muito boa para todos nós. O Ministério da Infraestrutura, por meio do DENIT, pessoal, realizou mais de 260 quilômetros de duplicações das rodovias federais. E segundo os dados levantados pela PRF, que é Polícia Rodoviária Federal, teve queda de acidentes nos trechos duplicados, nas BR-101 Espírito Santo, BR-050 Goiás e também na BR-381 Minas Gerais. Boa notícia, né, pessoal? Bom, começando aqui as atualizações na BR-163, lá no Pará. As equipes da autarquia realizam diferentes serviços ao longo da rodovia. Do quilômetro 308 ao quilômetro 354, está em execução o trabalho de micro-revestimento. Já no segmento entre o quilômetro 537 ao quilômetro 591, são realizados serviços de tapa-buraco e de remendo profundo. Ainda aqui do Pará, pessoal, as equipes do DENIT também trabalham na BR-153, próximo ao município de São Geraldo do Araguaia, pessoal. Eles estão fazendo serviços de sinalização horizontal. E saindo aqui do Pará, pessoal, vamos diretamente para a Ponte Fantasma, aquela ponte que estava parada há muitos anos sobre o Rio São Francisco, que faz a ligação de Sergipe a Alagoas, que o governo Jair Bolsonaro, enfim, está dando vida a essa ponte, que estava ali de enfeite, pessoal. Não tinha pista para o lado de lá e nem para o lado de cá. E o governo Jair Bolsonaro está mudando este cenário, que já está fazendo o encabeçamento da ponte e também a duplicação da rodovia federal, que é a BR-101. As equipes do DENIT avançam nas obras do encabeçamento da ponte sobre o Rio São Francisco na rodovia federal, divisa entre Sergipe e Alagoas. O objetivo, neste momento, é entregar o quanto antes o encabeçamento e mais trechos duplicados na rodovia BR-101. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não está inscrito, já sabe, se inscreva aqui no canal e também não se esqueça de compartilhar, que ajuda muito os nossos vídeos, beleza? E os nossos novos amigos do canal. Neudson Fernandes, Ângelo, Kazuna Kashima, Fernando Lima, Adalberto Silva, Nathanael, Rodrigo, PH Games, Claudio, Silvéria Rocha. Muito obrigado pela confiança aqui no canal, beleza, pessoal? Então é isso por enquanto. O Márcio Ribeiro fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.